Carvão veio quente, na guiri tá acendendo Carvão veio quente, na guiri tá acendendo Quer aprender a esticar, não tô entendendo Mexeu com o gordão, vai voltar com o Rocha Arden, vai! Vou na apura, gravar o mix nela Mulher, pinta, gravo o mix nela Pécio e Bruninho, que são o dono dela Convida todo mundo pra fumar o Rocha e Nela Carvão veio quente, na guiri tá acendendo Carvão veio quente, na guiri tá acendendo Quer aprender a esticar, não tô entendendo Mexeu com o gordão, vai voltar com o Rocha Arden No chininha, o porra tá acendendo Depois de uns anos que eu fui aprendendo No mix do gordão, ganhei conhecimento Agora eu sou o gordo mais famoso do momento Mentira! Carvão veio quente, na guiri tá acendendo Carvão veio quente, na guiri tá acendendo Quer aprender a esticar, não tô entendendo Mexeu com o gordão, vai voltar com o Rocha Arden É isso aí galera Arguileira Tamo aqui pra mais um funk do pesadão Fala galera Arguileira, sejam bem vindos Mais um mix do gordão, trazendo essa bela novidade Ostentação, trazendo o que há de melhor pra você Meu irmão! No ritmo do hit do momento O programa do momento trouxe pra vocês A ostentação! E pra nossa escalação ostentativa Trouxemos ele, nada mais nada menos que O Arguile da Diamond Com o setup praticamente completo da Diamond Fábio Easy, um grande beijo meu querido Só pra vocês verem Prato da Diamond Arguile da Diamond Abafador da Diamond Totalmente ostentação E agora sim Pegador da Diamond Sabe como chama Pegador da Diamond? Catra Pegador E pra finalizar Temos uma grande novidade Um produto novo Que tá aí Lançando no mercado Temos aqui o Rocha Da Monji Ruka André Muito obrigado É um Rocha bem bacana Galera pra quem ainda não conhece Meu O fluxo dele parece ser bem bacana Cuba bem funda Mas Ela tem o pino central bem baixo Então isso Permite de você Colocar uma quantidade de fumo razoável Sem desperdiçar Você deve estar se perguntando Como Quanto deve caber nesse Rocha A minha produção acabou de me formar São 18 gramas de fumo Olha só que maravilha Pra você esticar o alumínio Também é uma maravilha Se você perceber aqui Ela vem afunilando A parte de baixo Que é o do Rocha Pra hora que você fazer aquele Você sentir o sinal Fazer uma viração melhor Do seu alumínio E para nosso mix galera Nós teremos hoje Nada mais nada menos que Coco Masaya Banana Masaya E pra finalizar Ao raio de baunilha E você deve estar se perguntando Gordão Gordão Como é que você vai fazer esse Rocha Galera Eu vou fazer o seguinte 50% banana 25% baunilha E 25% coco Carvão acendendo Vamos ver como é que ficou Essa delícia aí Galera Galera Aguilera Hoje nós fizemos aqui Nada mais nada menos que Masaya banana Masaya coco E ao raio de baunilha Vamos ver como é que ficou Vamos ver como é que ficou Este mix Galera Aguilera Este mix ficou Gordelícios Um dos melhores mix Que já gravamos neste canal Pra dizer a verdade Mas gordão Tem que ter algum defeito Tem que ter algum porém O porém pra mim Qual foi Pra minha banana É um fumo Que me seca a boca É eu fumar a boca Eu recomendo pra minha sessão Ficar melhor Enquanto fuma Este belíssimo mix Essa delícia dos deuses Sempre intercalar Tomando uma água E ingerindo líquido Na verdade pra qualquer sessão Fica a dica Fica a dica Galera Na puxada Vem a banana Muito presente Quando você solta Sai o coco Vem o gosto do coco Na hora que você solta E tudo isso Aí você fala Onde está a baunilha Tudo isso com um sabor Bem doce Não vem o sabor da fruta E sim um doce de coco Com um doce de banana Certo? Então fizemos hoje Um mix Gordelícios Galera Pra você que nos assiste Gostou Do que viu aqui hoje Curte aí embaixo Pra você que Adorou Tá vendo a primeira vez Se inscreve no canal Pra você que quer saber mais Do nosso belíssimo canal Acesse o nosso Instagram E a nossa página No Facebook Só digitar no Instagram Mix do Gordão Já vai ver o nosso Instagram Só digitar no Facebook Mix do Gordão Vai ver o perfil E a nossa fanpage É isso aí galera Encerramos mais um Mix do Gordão Com uma delícia Mix gordelício Então eu quero mandar pra vocês Ó É o E2, E3 E um beijo do Gordão Daimon pra vocês Certo? E na nossa escalação Tinha uma aguilha aqui